Olha a ideia dela aqui, ó. Fez essa maquiagem no olho aqui. Bom, não tá tão real assim pela câmera, mas pessoalmente tá mais real ainda, né? Só da olhar eu tô com o nervoso. O que que acontece, galera? A ideia do vídeo, eu expliquei aí. Qual é a ideia do vídeo? A ideia de hoje é trolar o brutinho. A ideia de hoje é ver se o brutinho cai. Ela vai ligar pra ele. Ligar pra ele, vai chamar ele aqui. É melhor tu não falar o que é. Sei lá, vem aqui urgente, né? É, eu vou ligar, falar com a pessoa da ajuda dele, pedir pra ele vir aqui. Urgente e tal. E quando ele chegar aqui, tu vai com massagem comentar as histórias pra ele, tentar trolar ele, né? Falar que eu tô batendo em tu e tal. Que eu dei um porradão em tu aqui, né? Pra não ver qual vai ser a reação dele. Eu tô aqui ansioso pra saber qual vai ser a reação dele. Será que o que ele vai falar? Tô nervosa, né? Semana que ele fique do meu lado, né? Então liga logo pra ele aí pra não ver o que que ele vai falar. Cuidado, não mostra o número dele aí. O nome do bichinho criança linda. Brutinho? Escuta, será que tem como tu vir aqui? Oi. Tu tá ocupado? Tá em casa? Tô em casa, o que é? Será que tu consegue vir aqui rapidinho, cara? Que eu tô aprescendo de tu. E como é que tá chorando? Depois eu te explico. Tem como tu vir o mais rápido possível? Tem, então é. Então tá bom, tô te esperando aqui. Pode entrar direto, tá? Tá. Agora manda um áudio, manda um áudio pra ele. Quando chegar aqui, entra direto pro quarto que eu tô desesperado aqui. Pra ficar mais... Quando você entrar, não precisa nem bater, tá? Vem direto. Pode entrar direto que eu tô muito nervosa. Tô desesperada. Se puder trazer também um copinho com água, por favor, porque eu não quero ir na cozinha. Agora vamos esconder as câmeras aqui. Eu vou vazar. Agora é só você e ele. Se esconder. Tô fora. Galera, a câmera tá posicionada já. E eu vou ficar aqui esperando por ele. O Marco já se escondeu. Vamos torcer pra dar tudo certo, tá? Espera aí de óculos. Aqui, ó. Entra. Entra. Gritinho, que bom que tu veio. O que que é? Senta aí, senta. Tô um pouco me tremendo, tô um pouco nervosa. É que eu não sabia pra quem eu podia recorrer, entendeu? Eu pensei logo em falar contigo. Como é, Sônia? Não sei como eu vou te falar. O Marco tá muito agressivo, cara. A gente brigou aí uns dois dias e ele já tinha me empurrado e ele passou dos limites. Não sei o que que eu faço. Preciso de alguém, tipo, pra me acompanhar na polícia, em algum lugar. Preciso de sair daqui. Sei lá, dormir na tua casa uns dias. E o que foi que aconteceu? Passou dos limites. Eu não sei o que que eu faço, Brutinho, sério. E o que foi que eu fiz aí? O teu primo é um monstro. O teu primo é um monstro. Isso aqui foi um soco. Um soco, uma cotovelada. Nem sei, na hora a gente se embolou aí. De lá? Inacreditável. Quem vai acreditar em mim? O Marco te deu um urro em uma cotovelada. Não é possível que o Marco tenha um negócio desse jeito. Até tu tá duvidando que tá vendo? Eu acho que eu tô falando desse jeito aí e qualquer um acredita. E agora, Brutinho, o que que eu faço? O Marco te bateu em um ligador e ele não sabe o que é a perda. E agora que deu uma leve desenchada. O Marco tava muito enchado de manhã. Isso aqui foi que foi o outro ano. Brutinho, como é que tu acha que ia tá brincando assim, cara? Pelo amor de Deus. Tá muito feio, tá muito feio. Não, não toca não, pelo amor de Deus. Não toca não, não toca não. Deixa assim. Eu não saí pra comer. Hoje eu só fiquei trancada dentro desse quarto. E você brinca? Tu não vê meu áudio não pedindo uma água? Você me brigava por quê? Não, eu tava errada. Eu dei motivos. Deus me motiva de ciúme. Mas não justifica ele fazer isso, Brutinho. Não justifica, não justifica. Não, mas tu... A gente tem que pensar em alguma coisa. Eu quero me vingar. A discussão... Não, vai ter não. Não, eu preciso me vingar de alguma forma. Não vou deixar isso aqui passar barato, não. Não vou deixar passar em branco. O que ele fez comigo, não vou deixar, não. Isso aqui é teu primo, ó. Teu primo querido, ó. Virou um monstro. Minha vida que eu venci aqui, isso aí, podia acontecer um dia, meu Deus do céu. Virou um monstro. Logo com o Martinho, Martinho, o que fez aí? O próprio, o próprio. Não, vou começar com ele. Não, eu não quero nem que eu estou aqui. Você é obrigado que Deus vá com ele. Eu não quero o chão aqui não, pelo amor de Deus. Eu não quero ver ele. Isso aqui não pode acontecer, não, minha filha. Em nome de Jesus, tu é doida? Talvez seja costume, não sei. Talvez ele já tenha feito isso. Costume, ele nunca fez isso aí com ninguém, não que eu saiba. Ele nunca fez isso aí com ninguém, com nenhuma namorada, nem com mulher, nem com nada. E aí, isso aí acontece agora, meu Senhor Jesus? Ai, meu Deus. O que eu faço então, Brutinho? O que tu me aconselha a fazer? E o que foi que tu fez? O que foi que tu fez aí? Foi por sério? Não, ele pegou um negócio no meu celular e se irritou. Não, mas foi o quê? Aí eu tenho que saber. Para saber se ele está errado. Não, errado é lutar, porque bati. Mas eu tenho que saber pelo menos o motivo. É, foi umas conversas aí que ele pegou. Não? Não, mas não é nada demais. Ele que perdeu a cabeça. Marcos está estressado, Marcos está violento. Está violento demais. Está muito estressado. Eu não estou aguentando mais. Eu quero me separar desse homem. Não, mas aí ele pegou... Depois disso daqui eu quero me separar. Foi só uma conversinha. Não tinha nada de mais, não. Como assim uma conversinha? Uma conversinha. Uma conversinha. Uns elogios aí que eu recebi e estava agradecendo. Brutinho, é sério. E mulher casal da agradecida? Tu tem que me ajudar a sair daqui. Não, minha filha. Não, minha filha. Não, minha filha. Não, minha filha. E aí, Marcos? E aí, eu vou para onde? E Marcos, como é que tem? Eu preciso de uma ajuda, menino. Eu preciso de uma ajuda para isso. Simão não quer se meter. Minha filha. Simão é um amigo dele, não quer se meter. E se já que tu não quer resolver esse negócio de outra forma, tu veste com ele. Fala que quer terminar. E aí... Não, aí o outro olho vai ficar rosco. Não, não. Ele está muito bem. E aí, eu que ajudo. Ele não vai se for e machucou. Não, 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 não. Isso aí eu não quero, Brutinho. Eu não quero. Não vou desligar. Não. Meu Deus, meu olho. Meu Senhor Jesus, Marcos me doidou. Ficou louco. E como é que ele faz um negócio desse, Senhor Jesus? Não joga a forma. Me bateu como se batesse em homem. Parece que estava batendo em homem. Dá para a gente ir, Brutinho, logo? Na bela, Nascinha? Deus doido. Eu só quero sair daqui. Tem como a gente ir logo? Tem que mandar vir no posto. Tu dizer que caiu, escorregou. Não. Não, Cadê? E vai falar na bela, Nascinha? Eu quero que ele seja preso. Não. Vai se preparando. Vai se preparando. Eu quero que ele seja preso. Não, não. Não vou deixar assim, não. Duvido. Não vou mesmo danificar. Acabou o meu olho. Meu olho cheguei com medo. Não, não vai dar razão. Mas aí, Marcos, e o amor de vocês? Cadê? Foi embora no soco. Vamos, Brutinho. Vamos, pelo amor de Deus. Vamos. Vamos, menino. Não, vamos, não. Não, mas eu te chatei aqui para isso. Tu tem moto. Me leva rápido. E tu me disse logo por que era para esse dinheiro que eu ia assistir. Porque senão eu não ia nem vir. Porque eu já não tenho nada a ver com isso. Não, não. Porque senão eu comecei com isso. Vai embora. Não, não. Sai, Marcos. O que foi? E aí, Marcos. Eu já não vim. E aí, Marcos. E aí, Marcos.